Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Ministério Público não precisa comprovar detalhadamente prejuízos de cada pessoa beneficiada por sentença coletiva proferida em ação civil pública A ação, ajuizada pelo MP na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, buscava que a operadora de celular TIM se abstivesse de cobrar multa por rescisão contratual no período de fidelidade em caso de furto ou roubo do aparelho telefônico O pedido foi julgado procedente para determinar a restituição de forma simples Na execução da sentença coletiva, o juiz determinou a limitação dos efeitos da sentença ao território do Estado do Rio de Janeiro bem como a comprovação pelo MP dos danos individuais, o que foi mantido pelo TJ No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para declarar a eficácia nacional da sentença coletiva e afastar a necessidade de o recorrente comprovar especificamente os prejuízos efetivos suportados pelos beneficiários individuais da sentença coletiva O entendimento foi de que seria inviável definir o número exato de consumidores lesados e o valor de cada cobrança indevida, devendo-se considerar o prejuízo global para estipular o valor da indenização A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou que o STJ tem o entendimento consolidado de que os efeitos da sentença proferida em ação civil coletiva não se restringem ao espaço geográfico mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido Legenda Adriana Zanotto